Mônica, e olha só, atenção você e todo mundo que está assistindo Shop Tour, na Romanza tem moda feminina, tem calça, tem blusa, tem saia, tem ciganinha com a manga em chifão, por R$ 26,00, é ou não é uma boa pedida? Essa aqui, manguinha 3x4, olha, ciganinha também, tecido em algodão, o mesmo preço, R$ 26,00. Essa aqui nós vamos conferir, lisa, decote V, super charmosa no corpo, R$ 22,00, que é o mesmo preço desta outra ciganinha, só R$ 22,00 aqui na Romanza. O telefone é 295-4296, tem mais novidade por aí.